Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Nádia, eu sou do canal Celebrando o Verde. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Gente, o vídeo de hoje é um desafio para plantar em sapato. Aí foi um pouco difícil porque eu falei que sapato que eu vou plantar, mas aí tudo bem. Achei aqui uma alpargata, uma tipo sapatilha que eu tenho aqui velhinha já, que eu usava só aqui para andar aqui no jardim, no pomar. E falei, ah, ela está velhinha, vou plantar nela. Já fiz os furinhos e vou plantar. E quem me desafiou, esquecendo de falar, foi a Ângela do canal Casa com Quase Tudo. A Ângela que me desafiou, obrigada, viu Ângela, por ter me desafiado. Já separei as mudinhas que eu vou plantar, tirei mudinhas aqui dos meus vasos mesmo, não comprei nada. Já preparei o substrato e agora eu vou mostrar para vocês o que eu vou plantar no sapato. E no final do vídeo, eu vou mandar beijinhos para alguns inscritos que me pedem beijo, tá bom? Vamos lá. Então, está aqui, gente, ó. Essa alpargatinha aqui preta. Ela é tipo de um veludinho, uma camurça, né? Eu não protegi ela com nada, acho que não há necessidade. Aí, aqui, ela está com a palmilha, ó. Eu fiz uns furos nela, cortei. E aqui eu coloquei uma areia bem grossa, ó. Olha, pedrinhas. Coloquei aqui, até lá no fundo, ó. Aqui eu já até coloquei o substrato por cima, porque eu não vou pôr pedrinhas, porque é muito raso, né? É muito raso. Então, eu vou, pus essa areinha no fundo e pus aqui o substrato que eu fiz, ó. As mudinhas que eu vou colocar, eu tirei dos meus vasos mesmo, ó. Tirei dos vasos, essas daqui, ó. Aqui, ó. Essa é paraguaiense. Essa daqui é a Adolfi, Sedum Adolfi. Aqui é Sedum Bronze, Paraguaiense, Francesco Baldi. Esse Sedum aqui, que eu não lembro o nome. Francesco Baldi. Então, essas mudinhas aqui, eu já medi mais ou menos, já vi que dá. Tá bom? Então, agora eu vou preencher aqui, né? O restante aqui com o meu substrato. E já volto com vocês. Oi, gente! Voltei. Eu plantei e não fiz passo a passo, porque demora demais o vídeo, né? Mas, então, é isso, gente. Alpargatinha preta aqui. Numa, eu coloquei essa, uma Francesco Baldi. A Bronze, aqui. Esse Sedum, meio deitadinho, que eu gosto desse efeito. A Paraguaiense. Outra, outro Bronze. E essa aqui é uma Awortia. É uma Awortia, uma mudinha que eu tinha separado num vasinho. Eu coloquei ela aqui nesse cantinho. E aqui, eu coloquei uma imbricata, ó. Paraguaiense, Francesco Baldi, Bronze e Adolfi. E aqui também, a... Essa mudinha tava aí fechadinha, né? Porque ela tava tão apertadinha num vaso, ó. E eu tirei. Então, eu coloquei em cima dessa tabuinha, porque eu quero pôr os dois assim. Ele vai ficar nessa tabuinha mesmo, os dois juntinhos. Deixa eu virar pra vocês verem. Ó, de frente, né? Olha, eu gostei do resultado. Tudo mudinhas que eu já tinha aqui, né? Nos meus vasos. E ficou assim. Bem bonitinho. Agora, espero que vocês tenham gostado, né? Do meu sapatinho, da minha sapatilha velhinha. Tá até com pintinha de tinta aqui, ó. Eu limpei, mas não saiu. Mas é isso mesmo, gente. A intenção, o propósito da brincadeira desse desafio é plantar num sapato velho, né? Num sapato aproveitar, na verdade, né? Reaproveitar material, né? Então, agora, eu vou desafiar... Ai, deixa eu mostrar pra vocês a minha calanchói pumila com flor. Olha que gracinha. Florzinhas rosinhas. Muito linda, né? Aliás, o próximo desafio vai ser mostrando flor amarela. Fui desafiada também. Então, tá. Espero que vocês tenham gostado, né? Do sapatinho. Do que eu fiz na Alpargatas. E eu quero mandar beijo, né? As pessoas estão me pedindo beijos. Todos os meus vídeos tem gente pedindo. Manda beijo pra mim. E eu gosto, né? São pessoas muito carinhosas que comentam nos meus vídeos. Eu quero agradecer, inclusive, aproveitar pra agradecer a todos vocês, viu, gente? Todos os inscritos do canal. Aqueles que estão me assistindo agora. Um beijo grande pra vocês, tá bom? Eu sou muito grata a todo carinho de vocês, tá bom? Então, eu vou mandar beijo pra algumas pessoas e pra todos vocês também. A primeira pessoa, ela é de Goiânia. É a Silvia Alves. Não, não é Silvia, não. Silivan. É Silivan Alves. Um beijo, Silivan. Tudo de bom pra você. Obrigada, viu? Outro beijo pra Tânia Azufo. A Tânia, ela tem um canal muito bom, gente. Quem não conhece, vai lá no canal da Tânia. Tânia, canal Tânia Azufo. Um beijo, Tânia. Sucesso pra você no seu canal, viu? Outro é a Cristina Medeiros. A Cristina. Ah, e eu vou mandar beijo pra Cristina, mas depois eu vou mandar um outro beijo, num outro dia, porque ela vai fazer aniversário. Mas não vou falar o dia. Beijo, Cristina. E um beijo pra Adna Santos. A Adna pediu beijo e pediu beijo também pra filhinha dela, Sofia. Sofia. Então, um beijo, Sofia. Viu? Um beijo pra você, querida. Sofia, obrigada por assistir, por vocês duas assistirem os meus vídeos, viu? Adorei. E aliás, Sofia, eu tenho uma boneca, que eu tenho umas bonequinhas de pano, que uma delas chama Sofia. E ela é jardinista. A minha Sofia, ela é jardinista. Que eu tenho a cozinheira, que é a Frida. E tenho a Sofia. Eu vou mostrar outra hora pra vocês minhas bonequinhas de pano. Então, é isso. E eu vou desafiar, né? Deixa eu falar do desafio. Eu quero desafiar a Janete Orquídeas Cactus e Suculentas. Então, Janete, tá desafiada a plantar no sapato. Espero que você faça. Se não fizer também, tudo bem. Fique bem à vontade, porque faz se quiser, se puder. E a outra desafiada vai ser a Rose, do canal Rose, apaixonada por plantas e animais. As duas têm canal, canais muito bons, eu recomendo. Vão lá no canal delas. E quero agradecer a Ângela, do canal Casa com Quase Tudo, por ter me desafiado. Visitem também o canal da Ângela. É um canal muito legal, vocês vão gostar. É uma pessoa simples, muito bacana, maravilhosa e dá ótimas dicas também. Tá bom? Então, é isso. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! E a planta ficou aqui. Isso aqui é acerola. Pede acerola. Tchau! 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 Tchau!